O beat é clássico, fantástico, mas não é o quarteto Tá ligado, é que parceiro eu vou quebrar esse graveto Mas não tô falando de fisionomia ou seu magrelo Mas aí, no duelo eu bato o martelo Nesse prego, você vai explodir com o seu ego Não tô falando que cê é egoísta, nem egocistra Tá ligado, é que eu não sou egoísta Dos verso eu sou equilibrista Me equilíbrio nesse beat, oh shit, me evite Olha pra você, meu grado é dos grafite Dos fichos também, mas que que tem? Mas toda vez que eu dou um rolé dos homens eu sou refém Mas eu tô tranquilo, refém na minha mão, aqui é você Cê pode até dançar, mas não sabe o que vai dizer Cê não dança legal, cê tá é passando vergonha Você tá espancado, mano, doidão de amônia Pode ser, maconha não dá isso, tá ligado, mano Eu tenho certo compromisso, o meu vício é rimar Em cima de qualquer beat Eu rimo do meu jeito e foda-se o seu palpite Cê bate o martelo, demorou a irmão Pode bater o martelo, faz parte da construção Essa é a situação e essa é a vocação Se eu pego o microfone, pardo pra aniquilação Olha pra você ver, você vai rodar na pista Eu não sou egoísta, eu sou especialista Em assassinar esses MC que é muito pato Se eu pego o microfone, já consta o assassinato Então se liga, cumpadi Cê falou que eu tô dançando Que se foda aí, cumpadi, o que você está falando Olha pra você ver, minha rima é inteligente Eu tô dançando, fazendo um break Dentro da minha mente é diferente, cê não entende Por isso cê fica gesticulando O que que é isso, mano? Cê tá epaguando Cê tá com algum chique? O que que aconteceu? Eu acho que o Crisinho chegou E já pereceu Então, presta atenção Essa é a diferença Quando eu pego o microfone Eu te mostro a recompensa Que eu tenho Vou até o final do túnel Eu pego o microfone E mostro que sua rima aqui é muito fútil Olha só a situação Vou pegar essa vassoura Porque aqui é nós que voa, bruxão E quando eu tô com o microfone Eu faço esse caldeirão Eu pego o microfone E te mostro a outra dimensão De rima improvisada Nós dois é MC Aqui é tipo Barcelona Contra o Real Madrid Das antigas a gente já rimou Isso é da hora Mas agora eu te mostro, mano Qual que é a melhora Eu evoluí muito mais que você Cê ficou lá atrás E vai bem perder É isso que acontece, mano Mas o importante é que nós é clássico E na rima já chega circulando O seu brinquinho é de bambu E a sua rima, mano Tá tipo um tatu Ela tá bem encolhida E eu mando na batida Olha só pra você ver, Crisinho Melhor você procurar a saída E vazar tipo água Porque a sua rima é só mágoa Te chuto daqui para Nicaragua Pra outro país Ou pra outro continente Pra provar pra você Que seu rap não é eficiente Pra outro continente Pra mostrar pra você Que ele é diferente Ou indiferente Do que você fala ou sente Olha pra você ver Como o meu verso é envolvente Drake Seu cérebro, sua mente Dando os break Break Eu falo pra você Isso não é shape Mas aí, estou dando skate Mano, eu represento até melhor Os homens passam Eu espero ele embora Pra não dar B.O. Do assassinato Eu te mato de fato Se o beat tem os bumbos As caixas e os pratos Maltrato de você Isso não é rap Procê é samba O seu cérebro dança Ele tá herdando câimbra Por isso que você Gagueja assim No beat Olha pra você ver então Dê se me evite Cê dá suas gargalhadas Mas isso não me atrapalha Você fala demais Pra mim Cê é só fogo de palha Falou que eu sou É das antigas Mas você não ganha de mim Nem se fazer uma mandinga Vai arrumar briga Mas você não aguenta nada Eu vou fazer você aqui É de saco de pancada Música Música Música